Comigo, o cão farejador Eco, ele é da Polícia Rodoviária Federal e se aposentou recentemente, depois de oito anos de trabalho nas operações. É um pastor alemão que está fora de atividade desde o finalzinho do ano passado, desde o mês de novembro. E a Thais Camargo foi conferir como, de repente, nós podemos fazer para se inscrever, porque as inscrições para quem quer ser o novo tutor aí desse cachorro estão abertas. Não é isso, Thais Camargo? Conta pra gente. Muito boa tarde. Olá, muito boa tarde a todos. A Polícia Rodoviária Federal no Paraná busca um novo tutor para o Eco, esse mascote carinhoso da raça pastor alemão. O Eco trabalhou nas ações da PRF por oito anos e agora está aposentado. Bom, pra curtir o descanso merecido, procura um novo lar. Vamos conversar com o Policial Rodoviário Federal Cusma, do Grupo de Operações com Cães da PRF. Bom, pra escolher esse novo tutor, a PRF está com inscrições abertas. Boa tarde. Positivo. Até dia primeiro, próximo agora, as inscrições ainda estão abertas para se candidatar a ser o novo tutor desse mascotão, desse cara que ajudou tanto a gente aí. Conta pra gente. Bom, o Eco se aposentou em novembro porque os cães que trabalham na PRF começam a atuar nas operações cedo e se aposentam com oito anos. Isso, a gente busca fazer essa interação, né, essa aposentadoria precoce, digamos assim. Apesar dele ter oito anos e ainda ter muito vigor físico, ele merece aproveitar com qualidade de vida, com saúde e a aposentadoria dele. Então, a PRF mudou, a aposentadoria trouxe mais pra baixo, pros oito anos, pra ele poder aproveitar aí o restinho de saúde que ele tem, né. Bom, o Eco tá aposentado, mas com toda a energia, muito ativo. Ele é um cão muito ativo, até por isso que os pré-requisitos lá que tá no formulário que tá disponível nas plataformas aí do Instagram da PRF, tem os pré-requisitos. Os pré-requisitos são que ele tem espaço, que a pessoa que vai adotar ele tenha disponibilidade de supervisionar, de brincar, de dar atenção pra ele, de preferência que não tenha outros animais, porque ele é mais fácil de adaptar ele ao novo ambiente, né. Enfim, logicamente, sendo de Curitiba e da região metropolitana, porque a gente quer acompanhar, quer ajudar nesse processo novo de adaptação dele, tanto dele quanto da família. Então, a gente quer visitar ele, a gente quer ter essa liberdade pra não perder o contato com ele, né, que é um parceiro de trabalho de longa data e deu muito resultado pra gente. Como fazer a inscrição pra ser o novo tutor do Eco? Então, nas plataformas digitais da PRF lá no Instagram vai ter o link pro formulário próprio pra isso. É só clicar lá no link e vai abrir o formulário com as perguntas, responde, vai chegar pra gente. A gente vai analisar, já tem uma série de candidatos lá, a gente vai analisar os melhores, né, vamos fazer uma triagem pra verificar e dar o melhor lar possível pra ele. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Então, é isso. As inscrições pra ser o novo tutor do Eco vão até o dia 1º de fevereiro. Mais informações nas redes sociais da PRF no Paraná. Voltamos ao estúdio. Pena que não tem espaço pro Eco lá em casa pra fazer companhia pra dona, é muito apertadinho, mas o Eco é um cão bonito, né, e vale a pena, mas desde que com responsabilidade você vá adotá-lo.